Aprovamos hoje, na Assembleia Legislativa, o nosso projeto que institui a política de combate abjato e crimes em áreas rurais. Os homens, mulheres e jovens do nosso interior, que trabalham duro todos os dias, sem folga, enfrentando todo tipo de clima, não podem ficar reféns de marginais que promovem roubos, mortes e todo tipo de crimes nas áreas rurais do nosso Rio Grande. Pelo nosso projeto, será possível intensificar o combate através de ações integradas e coordenadas para o combate ao objeto, um dos ilícitos mais comuns em nosso interior. Estamos sempre ao lado do produtor, seja médio, pequeno ou grande. Afinal, eles integram um dos pilares da nossa economia. Pátria dever e honra!